Salve, salve galerinha do YouTube, quem fala é Thales Assunção, mais que com o SplitSecond E hoje aqui é rapidinho, vamos soltar um pin aqui para os nossos inscritos, só para vocês verem aqui eu soltando Então, este foi o pin soltado para a nossa galerinha, vamos lá, só onde está que é Nosso pin é, boa sorte Agora aqui, como eu tinha planejado galera, esse evento, esse pin aqui, vale 5k de gold e... 6 dias de machete, blood e 3 dias de Desert Eagle on game E se vocês quiserem participar, eu acabei de soltar aqui, eu vou gravar agora, o pessoal aqui está tudo no server, o server estava vazio Eu sempre gravo no server 36, então estava geral aqui já, esperando aqui, eu demorei um pouquinho, mas enfim O cara está flodando aqui em cima do negócio, então eu vou flodar também em cima dele Toma, na sua cara Opa, desculpa E agora a gente vai gravar aqui, então eu vou cortar, se você quiser participar dos nossos eventos É só você deixar aqui na descrição deste vídeo, seu Whatsapp ou seu Skype Ou se não ainda, somente curtir a nossa fanpage, que sempre eu aviso lá quando eu vou estar fazendo eventos, quando eu vou estar gravando, que horas e tal, essas coisas E também galera, não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar e também favoritar para nos ajudar na divulgação do nosso canal galerinha Então eu já vou criando a sala aqui, daqui a pouco a gente voltando aqui, a gente voltando Vou hoje aqui em busca do meu PS Eu estava jogando hoje, eu não dei como fazer nenhum piercing Então vamos lá, vamos esperando dar 8 horas aqui, que eu marquei 8 horas com o pessoal Então foi isso aí galerinha, já voltamos Vamos lá galerinha É, já entramos aqui na sala, vamos em busca da nossa PS aqui no Porto Acaba Então vamos mandar um salve para o Lenda, para o Aerys, para o Xanakashi, para o Xanakashi, para o Xanakashi, para o Black Monster, para o Belford, para o, eu acho que é o Belford, sei lá isso aqui Para o Black, para o MC Bussi, não vou terminar de ler Para o Calango, para o Randal, para o Baloso, para o Monster, para o Code, para o Bolalala, para o Gu e para o Rajada Então galerinha, solta aquela vinheta marotíssima nova para vocês, espero que vocês curtam Já entrando na sala, não sei se é fácil da PS É, desculpa, se é fácil da PS aqui, porque eu nunca joguei Porto Acaba de Sniper, mano Mas eu acho que é fácil, sabe por quê? É, por causa dos, dos corredorzinhos Que tem, tipo, esse daqui E esse daqui do lado aqui, ó Então eu acho que é fácil Não sei, vamos ver, né Esse daqui também, esse daqui eu já tinha falado, né Nossa, tem nico já jogando no WP, velho Não, W, 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 Play Eu vou morrer na WP, só para ver quem que é, velho Porque eu sou mal, fi Daqui a pouco eu falo que não vale WP, pera aí Vocês parecem boot Eu te vi aí, eu acho que eu vi o Estrelinha ali Ah, eu quero PS, eu quero PS, mano Eu quero PS Vem, doido É, tá difícil, tá difícil o negócio Mas não sei, se não der PS eu vou postar esse vídeo mesmo, galera Em busca de um PS feio para vocês Errei Ele errou também, nós dois erramos E ficamos um olhando para a cara do outro Eu vou ficar subindo e descendo isso aqui mesmo, galera Ai, levei taco, teco, taco Nossa, levei teco e olha a minha vida, velho Caraca, que teco foi esse? Porra, levei teco e fiquei com 80 de vida, velho Nossa, errei feio agora Errei feio de novo Dois kills Vem, 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 vem Puta, que pariu, mano Que que foi isso que não foi piercing? Se isso não é piercing, eu não sei o que é piercing Nossa, eu errando o cara para anos Sem quem eu mirava, não de baixo, não de cima Se aquilo não é piercing, não sei o que é É, peraí Só falar aqui que é sem coisa Porque eu já tinha avisado Só para o pessoal ficar ligado aí Porque se eu ver uma WP eu vou correr para morrer nela Eu quero saber quem que é E eu morri, galera Eu acho que o cara cagou na minha cabeça Vocês viram, né? Vem, 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 vem Aff, deu ruim Nossa, fitão de negra ali Pelo amor de Deus Vem PS, vem aqui, ó Opa, o cara agachou bem na hora Boatos que o cara agachou bem na hora Ah, sem faca O cara falando que eu só cago Mais ou menos isso, tipo isso Acho que eu vi um negro Não vi um negro Nossa, eu não vi Estou vendo Vem, vem, vem Arruma, arruma Vem os dois Ah, que saco, véi Que foda, mano Parece que quando Quando você quer dar piercing Não que eu tenha dado piercing hoje Você não dá, véi Esse cara de PSG está me enchendo o saco Vamos lá Opa, opa Que isso, doido Oxi Nossa, como, véi Tira o posseiro dentro do cara Nossa, o cara cagou na minha De novo, mano Nossa, esse é mito, hein Isso merece uma balinha cheta De pimenta Nossa, olha o General aqui Sei lá que patente é essa Eu sempre esqueço Aff Aff, para de correr de mim, mano Esse cara corre da minha mira Tudo da hora Vamos ver Aqui é Aqui é o que rola ficar aqui, galera Pra quem quer dar piercing Eu acho que é o O que rola É ficar aqui Nossa senhora Olha o Tavano Vou morrer aqui, véi Vou parar Dar um aqui Ó, ó Sobe os dois Ah, que saco, véi Tô tentando, véi Eu tô preocupado é com piercing Não quero frag, não Tô tentando remontar os piercing E eu acertei o cara Ele também me acertou, tudo bem Mas eu tô de cheio, né, véi Ele tá de PSG, eu acho Sei lá Nossa, que isso Fizeram uma limpa aqui Você tá louco aí Arruma, arruma, arruma Ah, saco Acho que tem nega Atrás de mim Eu vou morrer Não tem O cara pedindo Cheio emprestar Tô gravando, véi Então não dá pra emprestar Não sei se você tá pedindo Pra mim, hein Mas enfim, enfim É, eu acho que é pra mim O cara falou Master Eu sou o único master Pelo time Ah, não, véi Eu tô... Eu não dou conta De concentrar e falar, véi Tem vaga Tem uma vaga de lá, véi Fode, hein Vem Nossa, eu tô doendo Não tem que matar na faca, véi Vai ser banido Sei lá, véi Só atrapalho Cinco minutos Já se for Não Faltam cinco minutos Vamos tentar Dar aquele PS Se não der, véi Eu não tô nem aí Vai ficar Essa daqui mesmo Que eu já tentei Eu não dei conta De dar o piercing Dar o piercing Não deu muito certo E vai ser Em busca do PS Ó, esse cara vai cagar em mim De novo Ó o headshot que vai me dar Só fraga Vai, vai, vai Não, mano Era pra você ir junto com o major Ai, ai Tô sem bola Puta que pariu Eu morri Vem os dois Vem os dois Por favor Vem os dois Vem Vem Não, mano Sai daqui Sai daqui Doido Ninguém arruma Pro meu PS Eu tô esperando os negos Arrumar pra me atirar E os negos não arrumam, véi Porra, é muito foda Você ficar tentando Dar só PS no jogo Nossa, que mentira Porque você Sei lá, véi É muito esquisito Eu não gosto Gosto de dar PS Na cagada Por isso que eu nunca Nossa, tem um negro aqui, véi Eu pulei na mira dele Tinha tanto lugar Pra me pular Eu pulei na mira dele Certo? Tchê, morri Sai daqui Ou com patente Que eu esqueci o nome Sei lá, véi Eu esqueço os nomes Patente Vem os três Vem, vem, vem Oh, meu Deus Vem só um, nego E ainda me mata Tá de festa Tá de festa Quatro minutos Aqui, vem Vem cá Que eu te vi Eita, porra Tô fazendo uns Estupados Se o cara for na faca Vai ser banido Nossa Nossa, era meu, hein Oh, meu Deus Deixa eu te matar Pelo menos Porque tá Nossa, que beleza Nem meu kick Tá saindo mais Eu já tô um lixo já Naquele momento do jogo Que você mata ou não mata Você faz piercing ou não faz Então vamos tentar, véi Eu já arrumei o frag um pouquinho Vamos ficar de hoje Só no piercing Ficar tentando Só miradão Piercing tem que Você tem que ficar mirado, véi Se dar piercing no kick É muita cagada Pra uma pessoa só Para de me procurar, véi Vem no meu piercing Para de me procurar E vem no meu piercing Ai, ai, véi Eu tive Eu sabia, fi Eu Fih, esse cara me deu Três side shots Eu não tô chorando Só tô falando É, eu sabia Eu ouvi ele me tirando Eu não estou chorando Só estou Ai No bag Ela não vale a básica Que você dá Você sabe que o cara tá lá Mas você não mira Nossa, era meu, hein Nossa O cara me matou Que lindo agora Aqui, de novo Quase que eu não miro Quase que eu entro Não mirando Do mesmo jeito Vem cá Nossa, eu vou morrer aqui Ai, sai calango Sai calango Nossa, que beleza, hein Que beleza, hein Tô sendo estrupado Momento estrupe Estrupe ou split Momento estrupe ou split Momento estrupe ou split Estrupe ou split Era uma meta básica Do jogo estrupe ou split Tô quase pedindo Para os meus inscritos Para ficarem todos Um piercing de oito Vamos fazer piercing de oito De novo, galera Vamos fazer piercing de oito Se vocês não viram Fiz um piercing de oito No meu fragmove Aqui, clica aqui em cima Que você vai estar Podendo vê-lo Foi muito massa Já dei conta De dar piercing de oito, galera Então dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui No vídeo Que ficou muito massa Ô meu Deus Alinha as duas As duas, mulher Cadê PS? Quero postar esse Tá difícil Dois minutos Não vai dar, galera Infelizmente Não deu pra gente Fazer esse PS Ai, ai, velho Ai, ai Errei Sai daqui, doido Nossa, que beleza Olha eu O cara tá sendo estrupado Aqui Eu ainda erro ele também Junto com o meu time Vem, vem, vem Pelo menos Que eu tô Tô dando conta Né, velho E é só Cagareme Pra que que tá Cagando o cara Puxando faca Ah, filho Pai Ai, tem cada noob Cada um Que me aparece Nossa Devei teco, mano Ai, morri pro cara Que bosta Que bosta Que bosta Dez kill Um minuto Sai de trás de mim Doido Sai de trás de mim Doido Ué Foi o Laje Ah, de novo Véi Putz Ele matou só Cadê ele, véi Cadê ele Do lado de lá Ué Ah, ele matou dez Metade do skill dele Foi eu Morri Ah, não vai dar Véi Que pena Não deu Não deu o piercing Eu vou gravar só essa, galera Porque já tá ficando tarde aqui Então Foi somente Esta tentativa Para vocês Ah, não deu o PS Ah, que bosta Que bosta Não deu o PS Então, galera A gente tentou Aqui dar um PS Na porta-caba Que é muito difícil Dar o PS Nesse negócio aqui Mas a gente tentou O povo não ajudou muito Mas a gente Deu uma Usuada Básica Aqui para vocês Então, galerinha Foi isso aí Aqui no Tudo Sou o PP E vocês se divertem E também concorrem a prêmios Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau